e fala galera do meu canal jurando de motos e hoje aqui com a super dica para você cara nunca mais troque bengala da sua moto sem ver esse vídeo aqui galera viu você que troca bengala da sua moto só porque tá arranhada se liga só na dica galera viu super dica aí há muitos anos eu faço isso eu não tô fazendo isso aqui porque eu vi em algum vídeo ou no YouTube alguma coisa não galera eu faço isso porque de prática eu já faço isso desde o tempo que eu comecei a trabalhar galera 13 anos de profissão e e mesmo assim galera é o seguinte tem muita gente que pega uma lixa muito fina e bota é um produto lixo lixo até ela ficar não vai ficar brilhosa não vai voltar ao normal exatamente o que você vai ter que fazer galera pegar uma lixa aqui ó peguei aqui uns pedaços aqui que é o que eu tô usando pode ser essa lixa mais grossa 80 galera então você diz assim caraca mas 80 vai relar e relar galera mas a intenção é relar ela mesmo mas só que tem que saber o que que você tá fazendo né não é só sair relando galera é o seguinte você vai pegar simplesmente um pedaço você vai fazer movimento circular galera isso aqui ó simplesmente isso aqui ó a jurandinho mas vai relar quando passar vai estragar o retentor rapidamente não estraga retentor essas arranhadura circular nessa posição aqui galera que vai segurar o óleo e vai reter junto com retentor galera não vai deixar vazar faço isso aqui sempre moto de cliente que não tá com condição de trocar a bengala dura até três anos dois anos sem vazar e esse mesmo faz fiz na moto do pai e olha que tá mais relado do que é assim muito essa daqui tá muita pouca aí galera simplesmente isso ó só isso que você vai fazer ó isso pronto você você fez bastante deu um apertinho na mola da canela na mola do retentor você vai ter uma canela filé vai mas ficou as arranhador ficou a marca do arranhão da canela ainda sim mas o que vai reter o óleo é essas risca circular que a lixa deixa a não posso usar uma lixa mais fina pode mas o que vai fazer efeito essa mais grossa que faz é essas risca com mais profundidade e isso vai reter o óleo quando o retentor passar junto subir e descer e é isso galera simplesmente isso você não vai precisar trocar a canela da sua moto nunca mais galera viu esqueça esse negócio de trocar canela galera e hoje ó temos aqui só apresentando aqui para vocês um serviçozinho que temos hoje aqui ó e acredito que vocês estão vendo a melhoria na imagem galera acredito que sim olha só a imagem acredita bem melhor e aqui para quem não me conhece jurando de motos é trabalhamos com moto e tudo sobre moto você encontra aqui no canal o melhor está aqui e deixa aquele like não se você gostou se inscreva no canal não deixa de deixar aquele comentário que você gostaria de ver e temos hoje aqui ó olha só o que que aconteceu com essa bis só um lembretezinho vamos dizer assim é essa bis aqui galera ó e amarra fez com disco ruim novamente acho que quem acompanha o canal conhece é 300 zona com falha com falha não ela não tá pegando problema eu acredito que seja na instalação ainda vou olhar e essa bis aqui galera não tava pegando não tava pegando foi problema no fio que vai para bobina muitas vezes a pessoa pode achar que é outro problema muito sério era apenas um fio rompido que ia para bobina não tava dando centelha e não pegava e a 99 99 pelo modelo né vamos fazer a montagem dela tá duas semanas aqui vamos entregar para o dono se Deus quiser mais logo que é para ele dar aqueles grausão na hora filé essa daqui era só vazamento e galera se Deus quiser logo mais nós estamos no novo estabelecimento né da oficina jurando de motos você vai ter mais um local organizado para você trazer sua moto e fazer seu serviço com qualidade como sempre mas agora com o ambiente é apropriado para consertar sua moto valeu galera muito obrigado deixa aquele likezão não se esqueça e show valeu galera mais um pouquinho valeu